Fala pessoal, a Marvel Studios acabou de soltar que o nome do novo filme do Deadpool 3 é Deadpool e Wolverine. Olha só, vai ser a primeira vez que o Deadpool entra de vez na turma do universo cinematográfico da Marvel. E quem tá de volta? O Ryan Reynolds, claro, como o nosso querido tagarela Wade Wilson. E não para por aí, o Hugh Jackman, o eterno Wolverine, também tá nessa depois de um tempão desde aquele filme X-Men Origins Wolverine. E olha, além do Ryan e do Rudd, o elenco de Deadpool e Wolverine tá cheio de caras conhecidos da franquia e também de novatos do MCU. Antes de entrar em mais detalhes, uma coisa rápida, se inscreve e curte o vídeo. Isso ajuda muito e você fica por dentro de tudo. Estou aqui todo dia batendo papo sobre esses assuntos e mantendo você atualizado. Suas curtidas e inscrições ajudam esse projeto a crescer e quanto maior ele fica, mais vídeos legais eu posso trazer pra você. Então se inscreve no canal, bate no like, muito obrigado, combinado? Continuando, sabe, até um tempo atrás, todo mundo só chamava o filme de Deadpool 3, meio que no chutômetro. Mas aí a Marvel Studios veio e cravou, é Deadpool e Wolverine, ponto final. E agora, depois que saiu o mini teaser e o trailer de Deadpool e Wolverine, a galera da Marvel tá fazendo um baita de um mistério, não soltou nenhum detalhe novo sobre o que vai rolar na trama. Mas só, só de saber o nome oficial já dá pra imaginar que vem coisa boa por aí no universo do Deadpool. E eu tô achando que o Deadpool realmente vai salvar a Marvel. Comenta aí abaixo se você concorda ou não. E esse nome, Deadpool e Wolverine, o que ele quer dizer? Parece que o Wolverine do Jackman vai ter um papel enorme aí no filme, mesmo não aparecendo muito no trailer. Esse negócio de chamar o filme de Deadpool e Wolverine tá alinhado com o jeito que eles têm mostrado o filme desde que anunciaram a volta do Hugh Jackman. Então, o título já dá uma dica. O Wade e o Logan vão ter que juntar as forças para encarar umas histórias aí, uns problemas bem malucos no multiverso. No fim das contas, esse filme pode ser o fechamento da trilogia do Deadpool, mas é a parceria do Deadpool com o Wolverine que a galera tá doida pra ver já faz um tempo. Inclusive, na vida real, o próprio ator, o Ryan Reynolds, é amigo do Hugh Jackman, né? E já tá enchendo o saco dele há décadas. Dos personagens do filme dos X-Men, o Wolverine é um dos que a Marvel tá investindo pesado, assim como fez com o Deadpool antes deles entrarem pra valer no MCU. No caso lá, quem tava investindo no Deadpool foi a Fox, né? Eles devem estar mantendo o Logan meio escondido pra não entregar o jogo de como vai trazer o Jackman de volta na história do Deadpool e do Wolverine. Mas quem estava atento no trailer e quem viu o meu vídeo de easter eggs do trailer, depois dá uma olhada lá e vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas se eu esquecer, me cobra que eu coloco, tá bom? Mas o Wolverine apareceu principalmente em duas partes. No final, que se você for rápido, você vai achar que é só a sombra, mas se você for pausando, você vai ver ele com o uniforme de Wolverine dos anos 90, de amarelão. E a gente vê também o Wolverine com terninho branco. E quem viu o vídeo sabe o que isso significa, Wolverine de terninho branco. Só pra dar uma palinha, vai, ao longo da sua vida extremamente longo, o Wolverine assumiu vários papéis diferentes. Algumas dessas identidades são as mais heróicas, enquanto outras caem sobre uma área moralmente duvidosa. No entanto, a ilha de Madripoor, que acabou de fazer sua estreia em live action na série Falcão e o Soldado Invernal, deu ao Logan uma de suas identidades mais notórias de todas. Wolverine chegou pela primeira vez à nação sem lei de Madripoor em Marvel Comics Present 1988, de Chris Claremont e John Bucena. Então apareceu lá naquelas primeiras séries da Marvel. Não apareceu o Wolverine, mas já tinha feito o easter egg e agora vai aparecer. E é uma boa ligação aí com o MCU. Agora eu vou trazer a pergunta. Será que Deadpool e Wolverine vai ser o nome definitivo do terceiro filme do Deadpool? Ainda é uma incógnita, se vão manter esse título até o final. Com toda a zoeira que a gente já conhece do filme do Deadpool, não ia ser surpresa se começassem a brincar com a ideia de mudar o nome do filme nos próximos trailers ou comerciais de TV. Lógico que, falando em marketing, é excelente. O pessoal já gosta de Deadpool. De repente, aquelas pessoas que não são nerds nem geeks, não estão na bolha, uma pessoa normal olha e fala Porra, eu gostei do filme do Deadpool. Nossa, Wolverine vai voltar os dois juntos. Então, de maneira, falando em marketing, vale muito a pena esse nome. Mas a gente não pode duvidar do Deadpool e das brincadeiras do Ryan Reynolds. Ele já nos enganou. Mas, pensando bem, com um título forte como Deadpool e Wolverine, é bem provável que não mudem nada. Podem nos enganar que vai mudar e depois mudar de novo e voltar pra esse nome, né? Porém, isso não quer dizer que o Ryan Reynolds não vai aproveitar para tirar uma onda com a galera do MCU, com o Mickey, hein? De repente, ele coloca até o Mickey no próximo trailer. Enfim, comenta aí abaixo se você gostou do nome do filme, se você achou interessante, se você acha que o Deadpool vai salvar o MCU. E lembrando, se inscreve no canal, bate no like, vamos conversar. Tá aparecendo aqui em cima agora o próximo vídeo que faz todo sentido você assistir. E assiste o meu vídeo de easter eggs do trailer, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Até logo!